Oferta especial na Abílio Machado número 809. Eu estou falando da Mota Multimarcas. O seu veículo está aqui. Jussara já está preparada. Aqui, ó. Garota Propaganda Loteria. Ah, do lado desse HB20. Gente, que ano que ele é? 2020? Esse 2022. 2022? Com 44 mil km. É o HB20 Vision 1.0. Ótimo. Completismo. Com um aponte de mídia suspeito. Esse carro é novinho. Assim. É impecável. Você precisa ver. Tá lindo. Olha aqui, ó. Esse aqui. Ronaldo me passou o preço. Esse Ronaldo. Ronaldo falou que ele é 67,900. Mas eu vou fazer uma coisa melhor. Opa. Parou, parou, parou. Atenção, Jussara Pequeno. Manda. Arrepia. Para você que está assistindo aí pela TV do carro, lindíssimo. Com dois anos de garantia de caixa motor e ainda 64,900. 64,900. Tirou 3 mil. Então corre para a Mota Multimarcas. O seu veículo está aqui. Mota, Mota, Mota. Mota Multimarcas. Vem!